E aí pessoal, beleza? Rede Jota na área pra vocês mais uma vez aí, trazendo dicas sensacionais aí pra o dia a dia de vocês, tá certo pessoal? Bom, sem muita deronga, sem enrolação aí, o vídeo de hoje é como fazer cola de trigo, pessoal, isso mesmo não sei se vocês conhecem aí, né? O trigo é muito usado aí pra fazer cola, né? Muita gente não sabe isso vou ensinar vocês fazendo aqui uma cola de trigo aí na casa de vocês, certo pessoal? Cola de trigo vai servir pra você fazer pipa, pra você colar papel, né? Especialmente papel, né? Tudo quanto é papel aí que você quiser colar a cola de trigo aí vai ser uma maravilha pra você pra você colar, certo? Só coisa simples, qualquer pessoa pode fazer vou ensinar pra vocês aí, vocês vão precisar aí de um potinho assim mais ou menos, né? A quantidade de cola que você vai precisar vai precisar de água, né? Uma linda caneca da Rede Jota aqui e farinha, pessoal usando aqui a Dona Venta, né? Pode ser qualquer um usar a Dona Venta aqui porque é essa aqui que eu tenho em casa então, põe aqui a farinha aqui mas a minha não sou tanto de cola que você vai precisar, certo, pessoal? Põe aí o que você vai usar, certo? Você guarda direitinho a farinha aí, senão a mãe vai apanhar né? Então, temos aqui a farinha, agora é só você acrescentar um pouco de água, tá certo? Bem devagarzinho, né? Um pouquinho de água não pode pôr muito, senão vai estragar, certo? Dá uma mexida vai mexendo, 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 mexendo ó, parece um bolo, né, pessoal? Mas não é um pouquinho mais de água não pode ficar muito grossa e nem muito firme, certo? tem um tempo certo pra fazer aí ó ele vai mexendo, ó agora que já tá no ponto, ó tá vendo? Só ele mexendo cheiro do bolo, ó, que delícia tem vontade de comer é, pode comer, farinha, né? farinha, pode comer, essa é a vontade de fazer cola de trigo, senão ah, só conforme você cola, é cola né? com um pouquinho de açúcar, delícia pura o segredo é mexer bem, né? mexe bem pronto prontinho, pessoal tá aqui nossa cola de trigo aqui você passa no papel, né? pode passar com o dedo mesmo porque isso aqui é natural, né? não tem não tem nenhuma química, não tem nada então passa aí no papel, né? vai mandar uma cartinha pra alguém aí passa a cola lá, cola direitinho depois que ela secar, ela vai ficar bonita, né? vai ficar sequinha você vai ver cola até, ó rapaz tem um cheirinho gostoso de bolo rapaz, aí dá não faz aí não tem açúcar, velho se for açúcar aqui vai ficar aparecendo o bolo, rapaz uma delícia mas o intuito aqui hoje é fazer cola, né? então tá pronta a nossa cola é só sair colando a papelada aí, pessoal consegue? ó maravilha ó tá pronta a nossa cola 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 Dá até pra você brincar aí de amoeba com esse negócio aí, né, pessoal? Mas o pessoal usa mais pra cola, né? Usava muito isso aí quando eu era criança. Fazer pipa, né? Fazer a pipa aí, muito legal. Show de bola. Tá certo aí, pessoal? Uma super dica aí, então, pra vocês da Rede Jota aí. Pra quem gastar cola aí, né? Deixa lá que a Tenaz já tá rica, já de ter que fazer cola. Então, faça em casa. Economiza uma grana aí. Faça uma pipa bonitinha pra vocês aí. Tá certo, pessoal? A nossa cola aqui. Show de bola. Tamo junto. Valeu. Ah, é. Não esqueça de nunca dar uma dedada no like aí. Dá uma força pro nosso canal, pessoal. Só dicas úteis. Rede Jota! Não esqueça de nunca dar uma dede. Só dicas. Tchau.